Fala pessoal, tudo bem? Deus abençoe a todos. Estou aqui em Saracuruna, aqui nos conjuntos, né? É o nome que se dá aqui a Saracuruna, nesse local que eu estou. Eu achei essa praça tão bonitinha, né? Tão pequena, simples, compacta. Aqui dá pra jogar vôlei, handball, tá vendo? Tem toda a estrutura necessária. Muito legal essa opção pra pegar todos os esportes de uma só vez. Fica aí, né? Pra gente refletir, pensar, sonhar. Vamos juntos, pessoal. Um beijo.